Olá meu bom lindo canal Céu de Libra, eu sou Martina Bichakoff e estou aqui para fazer uma leitura para você que tem só o Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Nossílio de Libra. Está todo mundo beleza de creus? Eu espero que sim, se não tiver vai ficar. Vamos ver aqui, gratidão a todos vocês. Muita gratidão. Libra, Libra, Libra. Se inscreva no canal, deixe seu like, querendo consulta particular, os contatos são logo ali abaixo, você agende no dia que você encontrar, porque depois que você quiser, você também não vai encontrar, tá? Libra, a nossa espiritualidade está te ajudando, Libra. Estendendo a mão para você, seu anjo de guarda, também. Nossa, está tirando essas nuvens no teu caminho, sabe? Parece que você não via a solução para as coisas, agora as coisas estão lutando para você. Seu anjo de guarda aqui, ó. Agora está com a postura na sua frente, você está resolvendo, começando a resolver algumas coisas na sua vida. E vou te falar, seu anjo de guarda vai começar a se comunicar com você, não só seu anjo de guarda vai começar a se comunicar com você, como alguns Librianos vão receber uma comunicação. Uma comunicação muito importante, que vai resolver até a sua vida. É a comunicação que vai tirar essas nuvens aí dos seus caminhos. Nossa, e uma comunicação que realmente é muito, muito, muito importante. E é como se você aqui tivesse, seu anjo de guarda, estivesse te protegendo de alguém que está fazendo, querendo fazer o mal para você. Mas seu anjo de guarda vai fazer com que essa comunicação chegue para você, independentemente da intenção desta pessoa aqui. Olha aqui, porque esta pessoa aqui, ó. Ela quer derrotar você, mas é ela quem vai ser derrotada, porque aqui tem um anjo de guarda em pé. Está em pé e vai resolver as questões aqui da tua vida. Vai chegar uma comunicação aí para você. É um papel, é um chamado, é uma comunicação, pode ser um pedido de casamento, pode ser o que for. Isso vai contrariar e muitas expectativas desta pessoa, desta raposa, porque esta raposa quer te destruir. Só que quem vai ficar destruída aqui é esta raposa, Libra. Quem vai ficar destruída aqui é esta raposa. Você pode ter certeza aqui. Estou vendo alguns Librianos aqui, congregando. Olha só, estou vendo alguns Librianos aqui, orando bastante. Pode ser que alguns venham, entrar para alguma espiritualidade, comecem a se devotar a alguma espiritualidade. Estou vendo aqui. É um poder mental do Libriano, principalmente por conta de uma pessoa. Essa pessoa parece que é o foco do Libriano, da Libriana. Eu quero, eu amo esta pessoa. Esta pessoa aqui é a pessoa com que eu quero me agarrar para o resto da vida. Antes, eu vou me agarrar à espiritualidade, porque eu sei que através da espiritualidade, é minha redenção, minha salvação. E através da espiritualidade, eu consigo chegar aqui nesta pessoa. Eu consigo ter esta pessoa para mim, ou esta pessoa de volta, ou esta pessoa comigo. Alguma coisa. Tá, Libra? Se você ainda não está assim, eu sei que isso vai ocorrer na sua vida. Então, pode ser que alguns Librianos comecem a ficar muito devotados à espiritualidade. A espiritualidade aqui, de novo. Veja um compromisso espiritual, nascendo dentro de você. E vai, esse compromisso espiritual vai mudar totalmente sua vida. De pau pra cacete. Vai mudar muito. Muito. Vou te falar uma coisa. Alguns Librianos aqui vão deixar escassez para trás e vão deixar também algum tipo de toxicidade para trás. Algum tipo de agressividade, de ciúme, de complexo de inferioridade. De alguma coisa que, de alguma forma, alguma vitimização, alguma forma estava destruindo você aos poucos. Então, tem uma cura espiritual aqui, mas através de um compromisso, de uma aliança espiritual que vai nascer aí na tua vida, Libra. Muito forte isso aqui, viu, Libra? Vai ter uma cura aqui, viu, Libra? Principalmente de escassez nos seus caminhos e de algo que faz você virar tipo uma outra pessoa quando essa ferida é atingida. Muita gente vai falar assim, ah, ele é louco, ela é louca. É assim mesmo. Não é não. Isso aqui tem uma cura através da espiritualidade. Tô vendo alguns aqui ganhando dinheiro pela internet. Tô vendo trabalho novo, fazendo o que gosta. Tô vendo colheita aqui pra vocês, tá? Colheita, honrarias, colheita, honrarias nos seus caminhos e você ganhando dinheiro, com trabalho, com inscritos. Pode ser que algumas pessoas venham escrevendo livros. Ou mesmo venham até... Tem canal no YouTube, essas coisas. Tem a ver com comunicação também. Mas é fazendo exatamente o que você gosta. Falando o que você gosta. Eu vejo blogs, sites, ou dando aula. Então tem muita a ver com comunicação, tá? E eu vejo aqui muitos ficando famosos. Porque aqui a lua, pela escola europeia, é fama, é reputação. Né? Isso aqui quem faz o curso de baralho cigano sabe. Querem fazer o curso de baralho cigano, aqui embaixo tem o link. Você sabe o que é isso. Então aqui eu tô vendo claramente aqui a colheita chegando aqui pra você, viu? Então você tem que ficar realmente esperta, esperto aí. Vamos ver mais o que a espiritualidade quer falar aqui. Pra onde Libra tá indo? Pra onde Libra tá indo? Pra onde Libra tá indo? Mas essa raposa aqui em Libra vai quebrar a cara. Porque você agora tá protegido espiritualmente. Pra onde Libra tá indo? Olha aqui, você tá finalizando uma fase muito difícil, muito dolorosa. Muito complicada. Que acabou o seu mental. Alguns Librianos até meio deprê. Pra onde Libra tá indo? Alguns Librianos aqui vão começar a amar de novo. Ou a vida romântica vai começar a dar certo. Né? Pra onde Libra tá indo? Mais uma aqui. Um novo início da vida de vocês. Com vontade. Olha aqui, ó. Você quer rapidez, Martina. As coisas tem que acontecer rapidamente agora. Perdi muito tempo. E é verdade. Foi essa raposa aqui. Só quem vai quebrar a cara agora é essa própria raposa. Porque eu lhe digo uma coisa, meu bem. Você tá com a proteção espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Viu? Desce aqui. Ninguém pode fazer nada contra você. Nada, nada, nada contra você. Porque ele tá selado aqui com o sangue de Jesus. Viu? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um beijo, um queijo, um cheiro, um axé pra você. Vou deixar um... Um... Um card aqui pra você assistir outros vídeos de Libra. Tchau.